E em Balneário Pissarras, a semana foi de mobilização. Várias ações aconteceram em prol das pessoas com deficiência. Uma delas foi a caminhada, onde os participantes usaram equipamentos para sentirem as dificuldades que as pessoas encontram nas ruas. Acompanhe. Cerca de 100 pessoas participaram da caminhada para cobrar atenção aos deficientes e pedir mais acessibilidade nas ruas. O movimento foi intitulado como Eu Sinto. O nome foi escolhido para que todos pudessem sentir na pele as dificuldades que um cego ou um cadeirante passa ao se deslocar nas vias públicas. Uns usaram cadeiras de rodas e outros colocaram as vendas nos olhos. Luan, de 12 anos, foi um voluntário. Agora ele sabe o que é caminhar com limitações. A dificuldade que eu encontrei foi que os cegos não conseguem muito ver onde o local pode ficar em perigo com as coisas. Eles só podem sentir o chão, por causa que o chão é o único local que eles podem ir. E também por causa que se tiver alguma coisa na frente deles, eles precisam da muleta para conseguir andar. Os manifestantes saíram da Rua 700, no centro, e seguiram até o ginásio Campolino Teixeira. Só neste trecho, já foi possível observar a precariedade das calçadas. A pavimentação se encontra nestas condições em vários pontos. Os desníveis são acentuados, o que causa transtornos para muita gente. A Claudiana reclama da infraestrutura, pois sente dificuldades para transportar o filho. Ando na rua aí, tudo direto, né? Onde que procuro, eu vou achar eu na rua andando com ele. Um exemplo é este trecho aqui que a gente está passando agora. Esse é um dos exemplos. É um dos exemplos, né? Que aí, ó, como o cadeirante aí, ó, a dificuldade que tem, né? E outra aqui, o cuidador também sofre, né? Porque hoje eu estou com um estado crítico da minha coluna, né? Estou tendo muitas dores nas pernas, nas articulações, né? Devido a má, com a má, assim, é costalamento, né? Para a gente andar, né? Então, a dificuldade é bastante. E para quem anda sozinho, é pior ainda, né? Sim, sim, né? Se a gente, imagina quem anda sozinho, né? Já tendo um para cuidar, já é difícil, imagina sozinho. É duas vezes pior, né? Mas a gente tem fé que as coisas vêm a melhorar, né? Cada dia mais, né? Pissarra tem tudo a crescer, né? A gente está nessa fé, né? A caminhada acontece desde 2017, quando foi instituída a Lei de Conscientização pela Acessibilidade e encerrou como chave de ouro a semana que foi repleta de ações. A Secretaria de Saúde sempre esteve enganjada com esse projeto. Nossas agentes de saúde, através delas, que nós podemos estar conscientizando a população no que diz respeito às calçadas acessíveis, né? Para todo mundo sempre pensar um pouquinho em si e um pouquinho nos outros também, né? Na deficiência que a outra pessoa tem e no acesso que aquela pessoa pode ter no que depende da gente, né? No que depender da gente enquanto população. Nós temos muitas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, né? Em nosso município. E nós temos aqui uma demanda muito grande no verão também, né? Que aqui a população, ela triplica, né? Então a gente sente muito essa necessidade. Uma paródia também foi feita em alusão ao tema num ritmo bem animado. Pra você e para mim, direito de ir e vir, direito de ir e vir. Difícil de chegar ao responsável que pode assumir, que pode tomar as providências. Então, mais uma vez, a gente está apelando, por favor, autoridades que conseguem fazer alguma coisa, olhem por nossos reportadores de necessidades especiais, no geral. Necessidades especiais. Portanto, você cidadão de bem, está bem-se no próximo. Pra você e para mim, direito de ir e vir, direito de ir e vir. Às vezes é isso, é necessário a gente sentir na pele, né? A dificuldade que as outras pessoas têm, justamente pra saber o que é necessário fazer. Dia 21, sábado passado, foi o dia nacional em prol dos direitos dos deficientes no Brasil. E algumas cidades estão fazendo algumas programações, inclusive esse movimento aí, a fim de levar as pessoas à consciência. Gente, o que você observa aí na sua cidade que se torna necessário fazer para que as pessoas com deficiência, e também não só os deficientes, vamos supor os idosos, calçadas esburacadas, sem acessibilidade, sem as rampas de acesso, as dificuldades, até ao mesmo tempo do semáforo em algumas localidades, não é o bastante para que pessoas com menor mobilidade, com mais dificuldade para caminhar, tenha acesso a atravessar com segurança. São várias as questões do nosso dia a dia. E nos municípios da nossa região, temos referência, temos referência, Balneário Camboriú é referência em mobilidade, em acessibilidade, mas ainda tem muito o que fazer. No entanto, pra você de Itajaí, de navegantes, de Balneário Camboriú, dos demais municípios da nossa região, participe com a gente, mande seu WhatsApp das suas observações como cidadãos, né? Como aqueles que participam diretamente dos assuntos da comunidade. mande para o nosso WhatsApp 991-05372 a sua mensagem, pra gente fazer juntos aqui o Balanço Geral.